Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de 93 mil reais. Ele conta com uma M4x4 Hall Minimoware e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Carambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link sai na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Então vamos lá, meus lindos. O bagulho é o seguinte, vamos tentar buscar mais uma faquinha para sortear para vocês no mês que vem. Obviamente para quem depositar no csgo.net usando o cupom CALVO e tem outras vantagens, né? Usou o cupom CALVO para participar do sorteio diário, sorteio especial, sorteio mensal, ganha 30% de bônus no seu depósito no csgo.net. Só que a gente tem um sorteio mensal do mês que vem, abril, maio. Sorteio mensal do mês de maio, que vai ser uma Alp Dragon Lore mais 10 facas Lore. No caso, duas butterflies que já temos aqui, duas baionetas que já temos aqui, duas carambites que temos uma delas aqui e M9 que temos uma. Então, butterfly, M9, baioneta, carambite e falta um tipo de faca para pegar também mais uma. Para ficar 10 facas Lore além da Alp Dragon Lore para quem depositar no csgo.net usando o cupom CALVO. Uma flip Lore, duas flip LORES no caso. Vamos tentar ganhar essa flip Lore. 2.96. E vamos ver o que vai dar. 1. 2. Já foi 40. Ai meu Deus, mas o cupom CALVO ajuda com 30% de bônus, então até tem uma gordurinha para queimar. Tem uma gordurinha para queimar, tranquilo. 3. 4. Aqui eu peço para pagar antes da décima tentativa. 5. 10 tentativas, mano. 8. 9. Mano, se não vier na próxima eu vou fazer uma loucura tão grande. Vocês vão ficar em choque. Eu vou para cima da carambite que está faltando uma. Eu vou para cima da carambite que está faltando uma. Carambite Lore, mil dólares, só que eu quero 3% de chance. 2.99 eu aceito. 48 dólares cada tentativa. E... Nossa, que beitada. Gelou o coração. Fé. Acelera, acelera. Vamos, SES Bonete. Uma carambite Lore à toa para a galera. Para a galera na moral. Fé. Ai, fé. Mano, se não vier eu vou... Eu vou atrás da M9 que é mais cara. Vou mais uma tentativa nela. Eu vou para cima da M9. Agora eu vou para cima da M9. Cadê a M9? Ela é 100 dólares mais cara. Quero que você... Fé. Paga pelo amor de Deus. Paga. Paga pelo amor de Deus. Paga. Paga. Faz a boa, SES Bonete. Faz a boa. Vou fazer uma loucura. Fudou nada. Deu merda, guy. Calma, que eu tenho uma Alp Medusa aqui. Que eu falei para vocês que eu ia fazer loucura com ela. Mas eu vou para cima dessa caixa invisível com sangue nos olhos. Eu tenho 3 mil doll. Toma. Já recuperamos o fumo inteiro. Já recuperamos o fumo inteiro e estamos no lucro. Ah, agora eu relaxei. Aí, carambite lori. Eu preciso de uma carambite lori, não estou? Toma. 1.600 dólares melhor do que a gente estava tentando antes. Ah, Invisible. Nossa, clã. Nossa, a gente recuperou tudo e estamos no lucro com carambite lori no bolso. Começamos mal. Fomos de mal a pior. Ripamos todo o saldo. Vendemos a Medusa que a gente ganhou ontem. Mas, no final das contas, a carambite lori na conta. Agora é só esperar ela chegar. Que coisa linda. E cccgonete. E cccupom calvo. Nossa, mas eu fiquei em choque hoje de ripar. Porque pode acontecer, óbvio. Já chegaste, a carambite. Toma. Minimal wear ela veio. E a luva que eu estou equipado aqui combinou super com ela. Olha que faca incrível, meus lindos. Profit relâmpago. Nossa, achei que eu ia ripar era tudo. Mas, no final das contas, uma faca, uma carambite lori. Mais de R$9.000, R$9.600 na conta. Então, meus lindos, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like. Se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijo no coração de todos vocês. Foi um conteúdo rápido de uma loucura que deu vontade de fazer. Tamo junto, vens. Um abraço do Saulinho. E fui. É nóis. É, Profit é muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais Profit se ainda participar dos sorteios do Saulo. Assistindo as lives dele na Twitch todo dia. E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo. Tem muito mais Profit no canal dele. Vários e vários Profits. Vou deixar o trecho de um aqui para vocês verem. Mas, corre lá para conferir o resto desse vídeo. Isso aqui é uma faca de quanto? É R$200. Porque se a gente ganhar a faca, a gente tenta ganhar uma luva depois. Atou. Uma Guts autotrônica. Para mim, é a Guts mais bonita que tem. Ah, não. É a Gama Doppler também. Uma das mais bonitas. 5 DOL, 1.7. 17 foi. Mano, se pagasse de primeira e eu abrisse o Proverbile Fair e tivesse que ganhar Gangner com 0,5%, eu ia dar um leve choro. Mano, mas de toda a história dos depósitos na conta de inscritos, eu acho que foram 4 ou 5 vezes que a gente ganhou na primeira tentativa. Então, tipo, não dá para arriscar tanto assim, né? Imagina, todas as vezes só teria dado bom para 6. 4, 5, 6. Mas, tipo, 6 que ganhariam, ganhariam uma Gangner de... Né? Uma Gutszinha na moral, humildemente. Não dá para arriscar tanto assim, né? Tchau, tchau.